Bom dia. Bom dia, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, de falar aqui, de compor uma mesa com pesquisadores muito experientes, não estou falando de idade não, assim, só, mas experiente, de conhecimento acumulado, eu fico muito feliz e até um pouco nervosa, assim, de estar do lado de vocês, assim, mas... E destacar a importância, assim, eu estava muito... São resultados preliminares que eu vou apresentar, né, do meu trabalho de doutorado. Você fica meio, assim, para... Meio ansiosa, meio nervosa para apresentar resultados preliminares, mas dentro de uma filosofia da ciência aberta, eu achei que isso era importante, que poderia contribuir para o debate que a gente está iniciando hoje aqui na Fiocruz. Então, a ideia é trazer alguns elementos mesmo para contribuir para as reflexões que começam hoje aqui. Esse é o sumário da apresentação, eu vou falar da minha pesquisa, rapidamente, de emergências em saúde pública, o que eu estou considerando uma emergência em saúde pública, as experiências da abertura e compartilhamento de dados anteriores ao Zika, porque o meu foco é o Zika, mas eu tentei olhar um pouco as experiências anteriores, as reações no campo científico na emergência do caso Zika, os resultados parciais das entrevistas, e as principais iniciativas identificadas a partir dessas entrevistas e de pesquisa bibliográfica e documental. A minha pesquisa, ela está estruturada em, basicamente, três eixos, um eixo inicial, que é mais conceitual, que eu vou olhar algumas abordagens, como a Paula falou na fala dela, o próprio conceito de dado de pesquisa é um conceito confuso ainda, e vocês vão ver isso aqui nos resultados das entrevistas, porque isso não é claro, ainda não é dado, e mesmo na literatura você ainda vê bastante confusão nesse campo. Então, é uma parte da pesquisa mais conceitual. No segundo momento, eu vou ver um panorama dessa questão da abertura e do compartilhamento na área da saúde, então, eu vou olhar algumas instituições de pesquisa internacionais, como elas estão tratando o assunto, vou tentar mapear, sistematizar isso, agências de fomento, como eles estão tratando isso. E no terceiro momento, que é esse que eu vou apresentar aqui, é um pedaço dessa pesquisa, que é sobre a abertura de dados em emergência em saúde publicando casos Zika. E aí, a ideia é apresentar, basicamente, os resultados das entrevistas e algumas dessas iniciativas. Então, o que eu me questionava, o que eu me questiono, que eu não terminei ainda, é o movimento da ciência aberta, a partir dessa vertente dos dados abertos, ele pode ser observado no contexto da emergência em saúde pública do Zika? Como é que funcionou isso? Existiu a abertura? Existiu o compartilhamento? A gente vê que, na literatura, falando sobre uma colaboração, bastante colaboração, bastante compartilhamento de informações, mas até que ponto ia isso? Essa é a minha questão. Então, emergência em saúde pública, eu estou entendendo aquilo que é, nacionalmente, aqui no Brasil, regulado pelo decreto 7.616, que fala da declaração mesmo de emergência em saúde pública, porque existem surtos, epidemias, mas não necessariamente todos eles são declarados em emergência em saúde pública. Então, eu vou ver esse contexto da abertura de dados nas declarações, e, no nível internacional, aquilo disposto no Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que entrou em vigor em 2007, que fala de uma emergência em saúde pública de significado internacional, como um evento extraordinário, que pode constituir risco para a saúde pública, devido à propagação da doença, e precisa de uma resposta coordenada. No caso nacional, quem assume o protagonismo dessa declaração é o Ministério da Saúde, e no caso internacional, é a OMS. E aí, no caso Zika, em outubro de 2015, o Ministério da Saúde recebe a notificação interna de um evento inusitado, principalmente em Pernambuco, no Nordeste Brasileiro, e ele faz, depois de analisar os riscos daquilo, ele faz um alerta com base no artigo 7 do Regulamento Sanitário Internacional para a OMS, que prevê o compartilhamento de informações durante eventos sanitários inesperados ou incomuns. Eu não botei no final, mas eu estou citando aqui o Anderson Oliveira, lá do SIDACS, na tese dele de doutorado. A portaria de 1813, de 2015, de 11 de novembro, o Ministério declara a emergência em saúde pública de importância internacional, devido a essa alteração do padrão epidemiológico de ocorrência de microcefalia em Pernambuco, com um grande aumento de casos. E essa declaração, ela é encerrada em maio de 2017. A OMS, desde 2007, que é quando o Regulamento entra em vigor, ela já tinha declarado outras três vezes a emergência. Em 2009, para o HN1, em 2014, para a poliomielite selvagem, em 2014, para o ebola, e aí, em 2016, para a síndrome congênita do Zika, que eles foram notificados, como eu falei, em outubro, e eles declaram em fevereiro de 2016, e eles encerram essa declaração em novembro de 2016. Então, o que significa falar em abertura? Na própria pesquisa, inicialmente, em uma situação de emergência. São tempos diferentes, onde tempo e velocidade são extremamente importantes para as respostas, porque você precisa de respostas imediatas, porque você está lidando com uma disseminação de doença, você precisa salvar vidas naquele momento. Então, as respostas e os tempos precisam ser diferentes de uma pesquisa de rotina. Você também tem questões éticas envolvidas. Nessas emergências, você precisa também reconhecer algumas questões éticas. A emergência não justifica você passar por cima de questões importantes. E atentar para a qualidade e para a transparência dos dados também, que é tão importante quanto compartilhar, é você compartilhar com qualidade, com dados completos, porque também a não qualidade pode ser prejudicial também nesses casos, onde você está buscando e está lidando com situações que acabam de um pouco desespero mesmo. Então, eu fui olhar isso em outras epidemias, e eu trouxe um exemplo aqui desse relatório do Comitê de Ciência e Tecnologia do Reino Unido, em que ele fala de problemas reais na emergência do ebola em relação à coleta e compartilhamento de dados. Isso, se você pensar que a epidemia foi em 2014, do ebola, então ele estava falando de alguma coisa bem recente também, em que teve problemas de falta de dados em tempo real, que é o que eu falei que era super necessário em uma questão de emergência, falta de compartilhamento de dados entre grupos, eles perceberam na emergência que muitos dados, a divulgação de dados foram adiados por causa de cronogramas de publicação em periódicos, então eles apontam várias questões, ainda aqui esse relatório 2015-16, mas analisando a questão do ebola. Em 2015, setembro, aí a gente ainda não tem a declaração do Zika feita, a OMS publica um texto falando sobre a necessidade de desenvolver normas globais de compartilhamento de dados e de resultados em emergências. E aí ela fala que nessa reunião participaram alguns periódicos, editores de periódicos, como esses que eu botei ali do lado, e eles falaram dessa questão que, numa próxima emergência, o que seria importante era não prejudicar os autores, os pesquisadores, por conta de cronogramas de publicação, do modelo de comunicação científica, então eles falaram que isso era importante. Então, quando o Zika é declarado, a comunidade científica global, ela assina, inclusive a Fiocruz está aqui, e várias outras instituições e revistas, eles assinam uma declaração falando da importância do incentivo de compartilhamento de dados, que envolvia também o acesso aberto e o compartilhamento de dados sobre o Zika, para tentar dar respostas mais rápidas. E aí você vê um monte de editoriais, na época, falando sobre essa questão, falando para abrir, para tentar frear o Zika a partir dos dados, um editorial também do periódico da OMS, falando, a OMS também adotou o Fast Track, há memórias aqui do IOC também, adotando o Fast Track, que muitas outras revistas aderiram àquele movimento de tentar agilizar as respostas naquele momento. Então, eu pensei, eu queria ver isso empiricamente, como é que funcionou isso na prática, com os pesquisadores, se eles tinham sentido. E aí eu fui procurar os membros da Renesica, que foi uma rede de especialistas, criada na época da emergência, de pessoas que trabalharam para dar respostas, tentando ajudar, auxiliar o próprio Ministério da Saúde nessas respostas, e fui, então, fazer uma busca em base de dados científicas desses 133 pesquisadores listados lá da Renesica. E aí eu adotei um critério que eu tentaria entrevistar a mais de quatro pesquisadores que tivessem mais de quatro ou mais artigos científicos, porque eu queria, na verdade, eu não queria ser exaustiva, na verdade, eu queria ver aqueles pesquisadores que estavam naquele momento, daquelas respostas, naquele período específico que eu falei dos períodos no início, eu queria saber como é que eles estavam lidando com aquela questão. Então, eu fiz entrevistas, até agora, com 11 deles, pesquisadores da Fiocruz, do INE, do IOC, da Fiocruz Pernambuco, da USP, da UFRJ, do Instituto Tanis, do Hospital Barão de Lucena, lá de Pernambuco, e eu trouxe alguns resultados. Eu fiz análise de conteúdo dessas revistas, dessas entrevistas, então, eu categorizei elas por cinco grandes categorias, do acesso aos dados, e subcategorizei essas respostas, e aí eu trouxe aqui esses resultados preliminares para vocês. Eu quis saber com eles, quais foram as fontes de dados que eles pesquisaram durante a emergência, porque se eu estou falando em abertura de dados, eu queria saber se eles tiveram acesso a outros dados também. E aí, a resposta sobre a literatura científica, foi o primeiro dado que eles recorrem, essa foi a maioria das respostas. E, nesse caso que eu falei, até da confusão do conceito, eles falaram que, na epidemia do Zika, houve uma questão diferente, que acontece normalmente. Não tinha muita literatura. A Fátima fez um estudo na época, que viu que até, acho que 2012, tinham quatro artigos, eu acho, 2012 aumenta um pouquinho, mas não tinha praticamente literatura científica. E não tinha dado, porque era um vírus novo. Então, o material, o próprio material de pesquisa, a amostra, o vírus, era o dado naquele momento. Eles falaram isso para mim. Naquele momento, o que eu tinha de dado era aquilo dali, e que eu ia produzir dados laboratoriais, a partir daquilo dali, para poder conseguir acessar. Então, eles falam de dados gerados. Não tinha dado para eles acessarem antes. Então, eles foram dados gerados durante a pesquisa. Alguns falaram sobre dados clínicos, dados da epidemia da Polinésia Francesa, que depois eles retomam esses dados. E aí eu perguntei se eles tiveram alguma condição de acesso, pelo menos, o que eles estavam considerando dado naquele momento. Eles falaram que a maioria dos acertos foram feitos a partir de acordos de colaboração. Não era livre, de forma geral. Eles mantinham acordos para acessar esses dados. Houve muita negociação. Alguns deles falaram que não tinha projeto de pesquisa na época. Então, eles estavam trabalhando com outros projetos que já estavam em vigor. Ou dados normais da assistência, porque não tinha projeto de pesquisa. E aí eu pergunto sobre a abertura e compartilhamento dos dados que eles produziram. Eles, na verdade, não abriram os dados. Eles compartilharam, que tem uma diferença entre abertura e compartilhamento, eles compartilharam muito entre grupos de pesquisa. Inclusive, com grupos de pesquisa internacional. Essa questão do internacional teve alguns pontos de tensões. Porque, assim, aqui embaixo também vocês veem um número de 30% na dificuldade. Porque, quando eu perguntava do compartilhamento, eles me respondiam com a dificuldade do compartilhamento. Então, eu deixei esse dado aqui, porque, assim, eles apontavam. Não, eu queria compartilhar, mas eu não tinha, tinha falta de incentivo na época. Porque eu não tinha informação, como é que eu compartilhava de forma mais aberta. Porque aí eu questionei se eles conheciam. E aí eles falavam que tinham essas dificuldades. Alguns deles falaram que compartilharam projetos e protocolos de pesquisa, o que não é comum, naturalmente, na rotina da pesquisa. Entre as redes, eles disseram que havia algum tipo de compartilhamento. também falaram de dados aí, um pouco, trabalha com a fala do Maurício, sobre dados de sistema do Ministério da Saúde. Eles falaram do SINAN, do RESP. O RESP, eles tentavam manter atualizado através do SAGE. Periodicamente, o SINAN, a partir da Lei de Acesso à Informação, pesquisadores tinham acesso a esses dados. E eu perguntei se teve compartilhamento. O compartilhamento foi condição para relacionamento de revistas e financiadores. Porque o que a gente viu aqui é que as revistas têm pedido dados. Os financiadores têm falado de plano de compartilhamento de dados. Na época, eles disseram que não houve. A maioria das respostas, de 57%, não houve essa condição. Com a revista, com o financiador. Mas, você pensa que eu estava estudando num período de 2015, 2016, até o início de 2017. O programa H-2020 passa a ser mandatório o compartilhamento dos dados a partir de 2017. Então, talvez isso tenha alguma repercussão. Essa agência de fomento aqui era a gente que tinha projetos de pesquisa com o ENA-AID. Que o ENA-AID já tem uma política mais antiga. Perguntei sobre a percepção da declaração de emergência. Quais foram as principais alterações de prática de compartilhamento, divulgação e publicação na época da epidemia? Aí, a grande maioria citou o fast-track. Eles se sentiram muito mais seguros a partir daquela declaração que eu falei, que várias instituições assinaram. Porque eles falavam que, assim, compartilhar é uma questão... Eles têm mais inseguranças quanto a isso. Mas, aquela declaração deixou eles mais seguros. os incentivos que, na época, eles sentiram de tentar compartilhar de outras formas. Eles falaram da questão do acesso aberto. Falaram, não adianta você falar em dados abertos se a gente ainda não tem resolvido a questão de acesso aberto. Então, eles citaram isso também. E aí, como experiências que pactaram no processo de pesquisa, eles falaram do tempo e velocidade. Coisas que eles demoravam meses para resolver num processo de pesquisa comum, eles demoravam semana. Então, toda a burocracia, tramitação em comitê de ética, foi tudo muito rápido, resultados. E aí, muitos deles falaram assim, a gente também não tinha tempo nem de compartilhar, porque a gente estava compartilhando já direto o artigo. A gente já estava... Era tudo muito rápido naquela época. Também citaram como uma questão bastante interessante o financiamento de pesquisa. E aí, eu perguntei, assim, saindo da declaração, o que eles achavam sobre compartilhar dados. Sobre abrir dados e compartilhar. E perguntei quais eram os fatores que contribuíam e quais fatores que dificultavam. Eles falaram que o avanço da ciência era um bom argumento para compartilhar dados. O acesso aberto a informações e dados. Teve um que falou, não, compartilhamento não é positivo. Está aqui. Eu não acredito. Eu acho que tem que manter do jeito que está. E aí, fala sobre igualdade de acesso a outros acessos a dados públicos, porque hoje acaba sendo meio por relacionamento. Eu sou amigo, eu tenho um conhecido aqui, eu tenho um conhecido ali, então eu consigo esses dados de forma mais informal. Então, no momento que está aberto, você não precisa ter o conhecido. É para todo mundo, é público. E aí, como fatores que dificultam, não estou vendo nem a Ana aqui, mas ela... Ai, Ana. É o atual modelo de comunicação científica. Eu falei da Ana porque a Ana está fazendo uma pesquisa nisso também, agora no doutorado. Eles falam, a maioria deles falaram sobre o modelo de comunicação científica. Também citaram desigualdades, simetrias de infraestrutura de pesquisa, laboratorial, as diferenças que tem. Ah, eu tenho esse dado, um pesquisador nos Estados Unidos tem 30 bolsistas de estatística, tem isso, tem aquilo, e depois eles vão querer me vender isso de outra forma. Então, se eu compartilhar, eu perco a prioridade da descoberta, eu falava também sobre medo do erro. Então, aqui foram algumas questões que eles levantaram que dificultariam esse compartilhamento. E aí eu pergunto se eles conheciam alguns portais, alguma base de dados, alguma coisa que tivesse dados abertos ou compartilhados, de Zika, que foram compartilhados na época. A maioria não conhecia, aí outros citaram alguns aqui, que eu vou mostrar algumas dessas iniciativas que citaram e que a gente identificou. Esse laboratório do David O'Connor fala um pouco com a sua pesquisa, que era um caderno aberto de pesquisa, então ele ia produzindo em tempo real, os experimentos dele, em tempo real ele ia colocando lá nesse projeto Zika Open Research Portal, e ele fazia experimentos com animais, então com primatas. Então, eles disseram que uma das justificativas era assim, ele colocando aquilo, de repente diminuiria o uso de animais até, que ele já estava compartilhando resultados, então algumas pesquisas poderiam ser diminuído o uso de animais. E ele fica surpreso nesse artigo que saiu, ele fala que fica surpreso, porque ele vê que 96 países acessaram esse portal que eles estavam publicando, eles não achavam que ia ser uma procura tão grande. Então, muita gente viu o trabalho deles naquele momento, e no momento da epidemia mesmo, então tinha muita gente acessando os dados dele, ele não esperava isso. Também teve uma experiência do Zibra, que a Fiocruz Bahia, a Fiocruz Pernambuco, também participou, o Instituto Evandro Chagas aqui no Brasil, então era um projeto que já existia, mas que eles começaram a coletar os dados genéticos, e também publicar em tempo real. E aí eu coloquei aqui o Sinan, que também foi citado, e apesar de não ser aberto, eles tiveram acesso a isso. Eu entrevistei uma pessoa também do Ministério da Saúde, ele me falou que naquele momento ele tentou abrir para todo mundo que pedia ser bastante colaborativo naquele momento. E os dados do RESP que ficavam acessíveis no SAG. Aí tem os consórcios internacionais de pesquisa, que esses três são financiados pelo H2020, e tem uma questão que une eles, que é exatamente o da... Uma não, tem algumas questões que une ele, mas uma delas é o compartilhamento de dados. Então eles estão criando um comitê de governança de compartilhamento de dados e de biobanco dentro, no âmbito desses consórcios, que eles estão trabalhando isso conjuntamente, na harmonização de protocolos. E eu vi que a Fiocruz, ela participa, na verdade, de todos eles, diferente, porque cada um tem objetivos diferentes, mas a Fiocruz participa de todos eles. Inclusive, nessa questão do data sharing, tem brasileiros lá comandando isso, trabalhando nessa harmonização de protocolos, tentando fazer com que isso seja mais padronizado possível, para ser mais fácil de compartilhar. E só destacar a última, essa iniciativa, a GoPiTR, que é uma colaboração internacional com membros de vários países, que na época do Zika também teve algum tipo de iniciativa nisso, mas eles pretendem elaborar um sistema de compartilhamento de dados em saúde pública para apoiar. Então eles pensam, não exatamente só no Zika, mas de forma maior. E aí, até um dado deles, que eles estão agora aplicando, um questionário para pesquisadores, um dos dados é perguntando se a instituição que você trabalha, a instituição de pesquisar que você trabalha, tem diretrizes, tem políticas, é uma questão que eles colocam e se essas diretrizes contemplam a questão da emergência sanitária. Foi por isso que a gente falou de talvez pensar em alguma coisa também para o termo. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.